Que fase excelente, ainda bem o Palmeiras deixou aquela variação negativa pra trás, voltou na hora certa a ser aquele Palmeiras que a gente tanto espera na Libertadores De fato ainda tem aquelas ponderações, o Palmeiras precisa contratar banco de reserva, daqui a pouco estão pegando o molecada lá do Sub-10 pra completar o time Porque de fato a Dona Leila e o Barros não quer tirar o carvão do bolso, no fim do ano vai precisar, senão o próprio Abel já falou que não faz milagre Já deixou o recadinho aí pra eles, e vamos ouvir aqui os amigos da ESPN falando a respeito do Palmeiras, dessa projeção do Palmeiras, porque o Palmeiras voltou a jogar bem Qual a principal característica que pode levar o Palmeiras a ser campeão da Libertadores, de fato o time joga uma bola absurda, mas tem características que nem eu nem você reparamos Ou reparamos aqui né, e foi reiterada por eles, vamos ouvir juntos aqui o que eu te peço de antemão, por gentileza, antes de começar o vídeo Tá vendo esse joinha aí embaixo do teu vídeo? Não, não esse aqui da tela tá, o que você pode clicar, por favor eu peço que você clique nele e dê like no nosso vídeo Pro nosso vídeo, todos os outros vídeos nossos né, chegar até você e você ter acesso em primeira mão a tudo que sai do Palmeiras também né E as nossas opiniões também, se você gosta delas, se você concorda, se você discorda, não tem problema nenhum tá, mas você vai receber tudo em primeira mão E você ajuda o nosso canal a crescer, isso é muito importante tá, like no vídeo e vamos a o vídeo aqui com, e tecer alguns comentários também nossos aqui, vamos lá Cara, só depois que eu fui reparar inclusive né, esse gol do Veiga, ele é humilhante cara, humilhante, porque ele dá um chapéu, o outro passa o Marcos Rocha É humilhante esse gol cara, de tão golaço que ele é, parece literalmente um treino, isso foi bizarro esse gol aí do Marcos Rocha Tensão, nível de atenção lá em cima, você vai fazer isso cara, aí ó, você vai fazer esse tipo de coisa, olha a diferença Olha a movimentação do Rony, olha o que faz o Rony, não, tem o chapéu do Veiga no começo da conversa, tem essa movimentação do Rony Cara, é demais, é verdade William, eu chamo a atenção por uma, além dessa movimentação, eu chamo a atenção por uma outra coisa Contem quantos jogadores estão dentro do campo do Pereirão Nesse momento quase todo Tinha mais dois aqui, nove Zé Rafael chegando Tinha dez de minhas Para você ver o que é o Palmeiras O tamanho da grandeza Muito boa tarde Pedro, boa tarde a todos Que estão nos assistindo Assim, eu não gosto Mas eu sou obrigado por falar Ontem aqui nós estávamos conversando e eu falei Se nós não tivéssemos O Botafogo hoje, que está fazendo uma coisa Acima do normal Quem é o segundo colocado? O Palmeiras. Retomando o seu nível de futebol. Até bem pouco tempo atrás, acho que a última rodada chegou a 9 ou a 10 pontos, 9 pontos de diferença. 11. 10, 11, alguma coisa assim. Mas assim, e aí já começaram a falar, o Palmeiras está chegando, cuidado e tal. Eu falei aqui ontem, volta a falar, esse time do Palmeiras, você nunca vai ver uma postura arrogante. Você nunca vai ver uma postura do time do Palmeiras, assim, eu vou entrar, vou jogar, vou ganhar a hora que eu quiser. Não, pelo contrário. Pelo contrário, o Palmeiras se impõe, o Palmeiras, através do seu treinador, de todas as coisas que ele falou ali, para mim o mais importante é o seguinte, o mental forte. Esse mental forte é o seguinte, é a consciência do adversário que você tem, das dificuldades, porque eu falei aqui, todo mundo, é, porque todo mundo, é, Pereirão, está classificado e tal. Aqui. É, para você, para você, para você, para você equilibrar isso dentro do vestiário, você tem que ter uma força mental muito grande. Você tem que saber exatamente o que você pode tirar dos seus adversários, quer dizer, criar dificuldades dos seus adversários, mas o primeiro adversário é o próprio vestiário, porque se é um time recheado de títulos, às vezes o cara dá aquela folguinha, não, pô, Pereira, barriga cheia, você não vê isso no Palmeiras, em nenhum momento. As dificuldades que o Palmeiras passa, muitas vezes, é muito por conta do adversário, do seu adversário que coloca, que tem qualidade também, que coloca o Palmeiras em certas dificuldades, porque da forma como o Abel estuda os adversários, que nem as mudanças que ele fez. Ele falou que estava há duas semanas estudando o Pereira. E ele falou que ele colocou, né, alguma... Olha isso. Na boa, vamos falar real aqui, de favoritismo. Você acha que ele tinha a obrigação de fazer esse estudo minucioso, né, de duas semanas estudar o Pereira? Tanto que ele coloca dois laterais, ele coloca Marcos Rocha, ele coloca Mike, né, e o jogo sai todo pela direita. Se você olhar ali, a roubada de bola do Rony, o início da jogada do Rafael Veiga, se você olhar tudo ali, começar a olhar todas as construções, dos gols do Palmeiras, cara, é bizarro. É bizarro porque até o pênalti com o Rony Soffi sai toda naquela região ali, de cima. Tudo naquela região de cima. Então, olha que loucura. E o mental, né, justamente o que ele falou. O mental, curioso é que no Palmeiras você tem o Zé Rafael que faz boxe, você tem o Gomes, tem o Murilo, você tem o Hendrik que faz boxe e quem troca soco é os jogadores do Flamengo. Irônico, né, no mínimo, né? Algumas coisas eles já tinham feito nos últimos jogos, no último jogo. Os adversários também estudam. Só que aí tem a qualidade, aí tem a força mental, a qualidade, o entendimento, o que precisa ser feito, o foco que você tem que colocar 100% jogando. Ontem eu estava assistindo um jogo com a minha filha, que é normal, agora ela vem assistir comigo. Eu falei, pai, por que o time adversário não joga? Eu falei, porque tem muito medo do Palmeiras. Porque sabe que se jogar e se abrir vai tomar uma sacolada, vai perder. E foi o que aconteceu. Aí ela falou, ah, tá bom, tá bom, né? Aí não deu outra, saiu o primeiro, saiu o segundo, saiu o terceiro, saiu o quarto. Eu falei, e quando der 60 minutos você vai ver. 60, 65, o Abel vai começar a tirar o time. 60, começou a descansar o jogador. Começou a descansar o jogador. Então isso é uma rotina que você fala, não, é fácil. Não é fácil, William. Você jogar sempre em alto nível, sempre exigindo dos seus jogadores, não é fácil. Porque você tem que ter essa troca. Você falou isso, né? Você tem que ter essa troca. Então os jogadores confiam no Abel. O Abel confia nos seus jogadores. Por isso que talvez ele fale, eu prefiro trabalhar com um elenco mais curto. Por quê? Porque eu consigo passar todas as instruções. Os jogadores me entendem. Os jogadores sabem o que a gente consegue tirar dentro de campo, fazer dentro de campo. E isso é muito mais fácil para você administrar. Então o Palmeiras está sobrando. O Palmeiras sobra. Ele já deu o recado aí, né? Segurem o Zé Rafael. Ah, a gente vai mostrar daqui a pouco. Segurem isso, segurem aquilo. Já que não compra, segurem. É, ele já está dando o recado. Mas o que o Palmeiras tem feito. A gente até elogiou ontem pelo menos o quadro de ter segurado os caras. E aquele reforço, como é que está? Ele já está dando... Daqui a pouco o Vinícius Nicoletti vai falar sobre como está o reforço do Palmeiras. Tendo uma lesãozinha ali, mas já estão tratando. Ele já está dando o recado. Então assim, ele sabe exatamente o que está acontecendo. E ele está externando as possibilidades para justamente não ser prejudicado por essa janela. Se não contrata, segura. Mas o Palmeiras, se alguém tinha alguma dúvida de quem era o Palmeiras, ontem bateu de novo na porta. Olha, estou aqui. Desculpa, hein? Desculpa, desculpa ter duvidado, hein? Relaxa, fica tranquilo que a hora que eu precisar eu apareço. Vamos, mandem os vídeos para a gente. Vamos continuar rodando, Marcelo? Vamos rodar porque os gols foram bonitos. Foi um atropelo. O Palmeiras deitou e rolou. Hoje o Marcel pode fazer o que o coração dele vai. Fique à vontade, Marcelo. Você quer ver os gols? Também quero ver. Todo mundo quer ver. Roda aí, roda aí. Peço desculpas, mas aí a gente tem que chamar um pouco a mais... Vou falar um pouquinho mais as questões táticas. Presta atenção no primeiro gol. O que é isso? Desculpa. É, no primeiro gol. A falha absurda do cara do Pereira. Que grossura. A falta de qualidade. Olha lá. Deve ter sido um azar, porque o time do Pereira é muito bom que você me falou. No segundo gol, quando o Palmeiras trabalha a bola. E a inteligência, às vezes ele não tem a mesma técnica refinada, mas ele é inteligente também dentro daquilo que ele tem. Olha o que o Rony faz. Olha o que o Rony faz. Olha a ultrapassagem. E você vê que é tudo automático. O Rony puxa. Olha, o Dudu entra em diagonal. O jogador acelera porque sabe que a bola vai entrar. O Zé Rafael já está se preparando para pegar o corredor. Aí é mérito, né, Dudu? E outra coisa aqui também, comentando uma coisa que ele falou. Parece que é tudo planejado, né? Tudo ensaiado. Tem algum time que tem o tanto de variação de jogada ensaiada que o Palmeiras tem? Você vê algum time fazendo isso? Tudo bem. É difícil, né? A conversão. Se você falar de jogada ensaiada e conversão, aí já é outra história. Mas isso é prova de que ele planeja o jogo de acordo com o adversário. Vocês viram aí, como eu comentei antes, o Deportivo Pereira usou dois laterais. Não de ofício, né? De ofício, mas não necessariamente jogando nessa posição. O Mike usando uma ponta. Quando ele jogou contra o Flamengo em casa, o primeiro tempo ele atacou. Depois, tudo bem, ele recuou no resultado. Na postura em campo. Acabou recuando no segundo tempo e também recuou no resultado. Você repara que como ele se adapta, inclusive contra o Cuiabá, o próprio Abel, né? Ele não assumiu isso assim muito publicamente. Mas ele disse que contra o Cuiabá ele fez um teste, né? Já visando o Deportivo Pereira. Então, cara, você vê como o cara tá pensando na frente, né? De certo, de certo. Eu espero que ele já esteja estudando o Boca Juniors, estudando o Racing. Acredito que ele já tá fazendo isso. E pra você ver como esse campo do Palmeiras na Libertadores tá promissor, né, cara? Não tem como não recair 70% do mérito no Abel. Não tem como. Porque se, na minha opinião, o Palmeiras tivesse qualquer treinador aí, nota 6, nota 7, eu não sei se ele conseguiria extrair tudo isso aí desses caras, não. Eu não sei, não. Eu tenho certeza que ele não conseguiria extrair tudo desses caras, não. Deixa aí nos comentários. Pra mim, o Zé Elias foi preciso, né? Quando ele disse também que o Palmeiras não encara o jogo como se fosse uma tranquilidade. Você vê que o Flamengo, inclusive, ele perde lá no Paraguai pro Olímpia porque, literalmente, sofre uma pane mental, né? Quem assistiu o Flamengo e o Olímpia aí vai perceber os gols que o Flamengo toma de cabeça. Não é possível que o, mano, o Davi Luiz não saiba marcar uma bola daquela, né? O outro zagueiro lá que tava jogando com ele, não vou lembrar agora. Não é possível que o... Até o Alan, né, os volantes do Flamengo não saibam... É que lá é pane mental, lá é pane mental e falta de clareza do que fazer dentro de campo, né? Então você vê que o Palmeiras não tem isso. O Palmeiras tem concentração e sabe muito o que fazer dentro de campo. Tem tudo estruturadinho, onde cada um vai cair, onde fulano vai jogar, vai girar, vai achar quem do lado. Isso aí, meu irmão, isso aí é 100% técnico. 100% Abel Ferreira. Não tem como, é ficar chovendo no molhado. Dá pra ficar elogiando o Abel aqui até amanhã. Então, concordo aí muito. O que pode levar o Palmeiras a ganhar essa Libertadores? Porque, de fato, o elenco do Palmeiras é recheado. É recheado, assim, os titulares, né? Os titulares são recheados. Mas aí não se equipara no banco de reservas, infelizmente. Você tem o Boca que tem o Cavani lá, né? O Cavani que, pô... Você tem Cavani, Merintiel, você tem o Fabra, você tem o Barco também lá. Você tem bons jogadores no Boca ali. Eu tô com o feeling que o Boca vai passar, tá? O Racing deu a caída, perdeu alguns jogadores, né? Mas o que eu creio é que o Palmeiras pode levar essa Libertadores, mais uma vez, né? Por causa da chave Abel Ferreira. Por causa que o Abel Ferreira, mais uma vez, pode mudar o jogo. Quem diria? Nós temos Rafael Veiga, mas eu acredito que, mais uma vez, o camisa 10 do Palmeiras nessa Libertadores vai ser o Abel. O que você pensa aí a respeito dos comentários do Zé Elias, né? Dos meus também, pode deixar sua opinião. É muito importante. Cara, por favor, não esquece de deixar aquele likezinho maroto no vídeo. É extremamente importante, tá? Se você gostou do vídeo, peço, por favor, pra você deixar o seu like aí no canal, tá? E pro nosso vídeo chegar a mais pessoas e você também, principalmente. A gente soltou um vídeo aqui, vai pra você, tá? Não tem segredo. Vai na mesma hora pra você. Fechado? Tamo junto. Brigadão. Se não é inscrito no canal, você já sabe o que você tem que fazer. Obrigada. Música